Música 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 A ponta do inferno estremeceu Eu meia-noite encontrei Bomba girada Quem é? Quem é? Quem é? É bomba girada A mulher de Lúcio velho A ponta do inferno estremeceu É o meia-noite encontrei Bomba girada Bomba girada Bomba girada É bomba girada A mulher de Lúcio velho Bomba girada 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 O que é 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 Uma xira. Uma xira.